Olá, seja muito bem-vindo ao BT Fit. Eu sou a professora Juliana Barcelos e vou começar daqui a pouquinho uma aula de Match Pilates com o peso do seu próprio corpo, melhorando a sua coordenação, ganhando força, resistência, apenas 20 minutos. Se você ainda não tem o aplicativo, baixe agora e comece hoje mesmo a fazer uma aula comigo. Estou te esperando.